Oi turminha, hoje vai ser um vídeo meio diferente aí de serraleiro, ó Eu tenho que consertar essa porta que é lá da chacra, do banheiro lá do rancho Então eu só vou trocar essa viga aqui por essa Isso aqui é que sobrou do portão da minha casa ainda, lá do portão da casa Esse batente aqui, ele é batente pra porta, que tem essa abinha né Então eu tava vendo aqui ó, esse também tem uma abinha Ah, mas essa aba aqui é na ponta e essa aqui é no meio Agora que eu percebi Deixa eu ver, o que que dá pra... Ih, do lado de cá, só se eu virar aí ó Bom, mas de qualquer maneira eu só tenho esse negócio aqui pra consertar Não tem outro Eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esse podre daqui Porque ele, eu acredito que é fácil de tirar ele daqui Vou arrancar, aí eu decido melhor o que fazer, tá bom? Bom turminha ó, esse aqui Tava destruído né Tinha dois pontinhos de sorda só segurando Agora eu vou fazer um servicinho bem feito mesmo A chapa da porta é muito fina, mas Bem ponteadinha com a sorda miga aqui vai ficar bom E essa chapa é mais do que o dobro da grossura dessa Então vai ficar um pé bem reforçado E eu vou fazer o seguinte Aqui, vocês tão vendo que essa aba tá no meio ó Esse vinco tá no meio Esse tá na ponta É diferente ó Só que aqui Dessa forma que eu vou fazer vai ficar legal Porque daí eu aproveito essa dobra E faço essa dobra aqui acompanhar essa Então eu faço essa A moldura acompanhar Aqui eu tenho que tirar um centímetro mesmo dessa ponta Porque eu vou pôr um piso novo lá E vai erguer um pouco, o chão vai erguer um pouco Então se eu deixar ele muito aqui ó Muito afogado aqui ó Ele pode raspar no chão lá Então é isso que eu vou fazer Eu vou fazer umas manobras aqui ó Eu vou cortar o cantinho aqui Pra mim não precisar mexer nessa cantoneira Então eu corto aqui Ele vem e encaixa aqui Faço um rasgo aqui E ele engaveta nessa Nessa viguinha Pra mim não precisar cortar Então eu fazendo uma fresta aqui ó Eu faço aqui numa gaveta Encaixo lá Depois sorto tudo aqui E aqui ele vai apoiar Direto aqui nessa 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 aba aqui ó Vai ficar chique no olho E aqui ele 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 vai ficar chique no olho sensacional agora vou dar um pontinho aqui e depois eu vejo como que eu vou fazer esse arremate aqui ó turminha olha que belezura que ficou isso aqui ó bom a gente só conseguiu esse milagre por causa de uma soda mig com arame fino a lata bem fina porque ó isso aqui tá um papel de podre tá vendo mesmo com a soda mig é difícil agora no eletrodo é quase impossível isso aqui é só quem tem décadas de prática que consegue eu até consigo com eletrodo mas como eu tenho amiga é muito mais fácil né então ó essa chapona é bem grossa essa é um papel mas beleza ficou chique aqui eu fiz uns pontinhos só para essa aba ficar fixa aqui senão de repente na hora de uma limpeza bater uma vassoura alguma coisa como essa lata é tão fina ela ia entortar aqui não aqui ela tá chumbada aqui essa essa abinha aqui que ela é um pouquinho mais grossa né dos dois lados ó e do outro lado também ficou chique bom o outro lado ficou antigamente tinha uma aba dessa sorte aqui aqui eu achei até que ficou mais bonito né depois que passar uma tinta aqui show de bola então aqui tá pronto a única coisa agora que eu eu tenho que fazer aí eu vou dar uns pontinhos também porque essa peça ela é separado embaixo tá vendo ó ela tem uma união aqui então vou pontear ela aqui inteira e dá acabamento aqui não vou tampar esse furo porque a porta sempre foi assim ela é aberta daqui até lá até lá na outra ponta é aberta então vou largar aberto que se eu ficar por muita sorda nessa parte podre eu vou acabar estragando então depois dá umas pinceladas de tinta aqui dentro não enferruja mais então só dá esse acabamento agora e tá pronto essa depois tem que fazer mais uma portinha de 70 por 60 eu tô vendo ainda o que como é que eu vou poder usar para fazer essa porta que ade uma casinha lá de máquina que eu tenho lá tá bom e eu dormi então aqui a porta ficou zero bala é só pintar bem pintadinha no capricho agora daí já vai pintar tudo da cor que é lá mesmo, é aquele marrom conhaque, e essa aqui é a portinha do banheiro que já tá lá, então não valia a pena eu trocar isso aqui, porque senão ia ter que mexer com batente, essa aqui tá tudo certinho as dobradiças, era só esse acabamentinho mesmo aí ó, ficou chique no último, depois que pintar tem que dar uma raspada nessas tintas que tá saindo aqui ó, mas daí o Robson dá um talento pra nós vai lá, eu já vou jogar em cima da caminhoneta e já vou começar a fazer a outra portinha, turminha então aqui essa janelinha vai ficar chique, vou fazer com tudo que eu tenho aqui, tudo que é sobra de material, isso aqui sobrou da estrutura metálica lá do estúdio, essas dobradiças eu precisei tirar lá das portas, que é na época a Aeronárdia que tava colocando e eu acabei comprando essa dobradiça, ela é muito fraquinha, então eu comprei umas dobradiças maior e foi colocado umas maior, sobrou um monte, eu tenho uma sacola cheia dessas dobradiças, eu vou usar três aqui, isso aqui é lá da porta do ranchão, lá da chacra que nós tiramos reforço, então nós vamos usar tudo isso daqui pra fazer o quadro da janelinha e essa aqui a moldura da janelinha, então vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver que com toda essa sucata aqui vai sair uma janelinha chique no urto, então ó, aqui é só fazer isso daqui ó, coisa mais simples do mundo, você vai fazer, ó, você vai, peraí, deixa eu mostrar desse lado que é mais fácil, você vai por no esquadro certinho aqui ó, certinho, você vai fazer um risquinho aqui ó, só isso, tá vendo? Do outro lado a mesma coisa, ó, você vai encaixar no esquadro certinho aqui e vai fazer um risquinho aqui, você faz um corte aqui e um corte aqui, só isso ó, um L aqui e aqui, aí você vem com a outra peça se encaixa aqui ó, turminha, que molezinha, tá vendo ó, só tirou o quadradinho, a cantoneira entra aqui ó, encaixa aqui numa luva, sordou, acabou, tá vendo? Eu não aconselho por sorda aqui, porque aqui é onde vai ser o encosto da janela, então sorda só por fora, depois dá um acabamentinho com a lixadeira, tá certo? Porque aí você faz um carocinho aqui, é ruim pra dar acabamento, porque a lixadeira não entra aqui dentro, tá bom? Então agora é só montar, esquadrejar, pega um esquadro normal ou pega esses esquadros de carpinteiro aqui ó, encosta aqui, põe um pontinho de sorda ali e já é, tá bom? É muito fácil. Turminha, então ó, isso aqui é a moldura da janela, essa cantoneira ela é 3,4, ela é 19 milímetros, não chega a 2 centímetros né, a largura dela, por um oitavo, então ficou uma janelinha desse tamanhinho, ficou forte até demais, ainda vou pôr 3 dobradiças, vai ficar indestrutível, tá bom? Então agora, agora eu vou começar a projetar a janela que vai aqui. Ó turminha, essa portátil aqui pra mim é mais simples, porque eu tenho a referência aqui ó, então pra mim é mais fácil, pega o ponteirinho aqui, 90, 45, fica impecável, tá vendo? Aqui você vê ó, já cortei tudo de uma vez só, já peguei os 4 metalões pequenos, já corto os 4, então eu já tenho 4 pontas perfeitas, agora é só eu ir medindo aqui as outras pontas e vindo aqui e cortando, é bem no zoiômetro mesmo, rapidinho, não tem muito luxo isso aqui, tá bom? E quem quiser saber mais sobre essa máquina aqui ó, a SM Ultra BLDC 1435, eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui, e se eu não me engano esse mês ela tá em promoção lá no site, tá bom? Então corre lá e confere essa belezura aqui, tá bom? Ó turminha então, quando eu falo que é no zoiômetro é porque eu encaixo o negócio aqui ó, e dou uma farguinha, tá vendo? Eu encaixo ele aqui, como se eu já tivesse simulando que a janela tá pronta ó, dou uma farguinha aqui o suficiente pra corta não enroscar, pra janela não enroscar, então o que deu de referência aqui, eu venho aqui e faço um risco ó, aí eu corto duas igual essa e duas igual essa e beleza, ó, vai no do zoiômetro mesmo aqui, eu não preciso medir nada, tá vendo? Ó, é aqui o corte, então cortou, cortou, faço uma cópia dessa e uma cópia dessa, beleza? Turminha, então tá aí o quadrinho de metalon, esse metalonzinho ele é top das galáxias porque ele é muito grosso ó, ele tem a parede dele é um e meio, então é indestrutivo, é forte demais o metalon desse, bicho é maciço. Bom, agora eu vou limpar as pontas pra tirar a ferrugem e vamos montar esse quadro do mesmo jeito que a gente montou a moldura, tá bom? Turminha, então ficou o quadrão da Mona Lisa aqui ó, ficou muito? E vamos ver se ficou no esquadro mesmo, né? Quer dizer, vamos ver se de repente aqui ele tá fora do esquadro, né? Vamos encaixar lá dentro, olha que belezura de Deus, que coisa linda, ó, impecável ó, não tem uma farguinha, não tem uma diferença, nada, fechamento eu tenho um monte de restos de, daqueles negócios furadinho, pra dar um, respirar dentro dessa casinha. Turminha, eu vou fazer o seguinte aqui ó, essa aqui, dá pra encaixar de fora a fora, é só fazer o arremate, eu quero deixar só um pedaço de cima assim, daqui pra baixo fechado, porque aí chuva de vento, essas coisas, se eu deixar furado essa parte de baixo, pode encher de água lá dentro. Apesar que eu posso pegar esse aqui, que dê pra fechar aqui, eu tentei mais uns pedaços aqui. Turminha, eu vou fazer o seguinte aqui ó, eu vou emendar todas essas peças, fazer uma emendinha bem feitinha aqui e depois eu dou, deixa o quanto eu quero selvagem passar. Aí eu dou um corte reto aqui, dou um corte reto aqui, então vou ficar com a fileira de um, dois, três, quatro, cinco, seis e aí eu emendo essa aqui também, aí eu fico com uma faixa desse tamanho, de furinho, beleza? Ó turminha, que placa mais linda do mundo, tá vendo ó, uma chapa dessa aqui se você for comprar nova, ela custa uma fortuna, por causa dos furos. Outra coisa, isso aqui é uma chapa 14, ela tem dois milímetros de espessura e ó pra você ver, um monte de pedaço, vendo de longe, vamos supor, vai uns oito quilômetros, quem que fala que isso aqui é emendado? Né? Ó, perfeito, quer dizer, agora falta o arremate, agora eu vou fazer o arremate lá, vocês vão ver que belezura que vai ficar isso aqui. Olha turminha, não passa nem vento aqui ó, de tão esquadrejado que ficou isso aqui, esse lado é o lado do ponto de sórdia, ó o outro lado, ó, vocês imaginem isso aqui olhando de longe, bem de longe mesmo, sem binóculos, sem nada, que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Então o que que eu vou fazer agora? Vou pôr os pontinhos de sórdia aqui do lado de dentro, bem no meio aqui certinho, no esquadro e vai ficar lindão, que depois aqui eu fecho com a chapa lisa, aqui. Olha turminha, isso daqui, para falar a verdade, os milionários, pedem para os caras fazer isso daqui, tudo de pedaço de chapa para ficar, como é que fala? Olha lá, não é na moda, é um estilo né, coisa de gente rica né, e fica uma fortuna para fazer, porque dá muito trabalho, o pobre já é o contrário, o pobre já quer ter trabalho para não precisar gastar dinheiro, né? Então ó, o que que nós vamos fazer aqui? Vou emendar tudo aqui, do jeito que eu fiz aqui, vai sobrar material em todas as direções, eu vou na guilhotina e faço o corte, depois que tiver tudo emendadinho. Então eu vou pontear elas, é uma chapa grossa, aqui tem chapa desde 1,2 até 1,5 ó, essa aqui é indestrutível, hein? Só que no caso é retalho né, eu não vou pegar uma chapa enorme para cortar um pedaço desse daqui, porque eu tenho todos esses retalhos, e é que nem eu falei, vai ficar estiloso, vai ficar uma obra de arte essa janelinha aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos emendar tudo e daqui a pouco nós já fecha o resto do negócio. Turminha, então ó, já fizemos um ajuste aqui sensacional, só que agora é ir ponteando né, para ela ficar paradinha quieta aqui. Olha, que obra de arte, isso aqui os ricos penduram na parede para enfeitar a parede da casa. De, de, é, eu esqueci o nome, é um negócio, não é arte moderna, é um outro negócio. Mas tá aí, a nossa arte moderna, agora eu vou, vou enquadrar ele né, na moldura e pôr as dobradiças. Chique no urte. Bom, turminha aqui é o seguinte ó. Eu quero que essa porta abra para cá. Então eu tenho que pôr a dobradiça, eu vou dar uma tiradinha nessa tinta e vou pontear aqui e pontear aqui. Aí ela vai ficar já encostadinha com o vão, na medida certa que eu preciso. E na hora que eu abrir, ainda ela lança essa porta um pouco para fora. Aí eu posso até ter um joguinho de cintura na hora de chumbar na parede lá. Se eu quiser colocar ela um pouquinho mais para dentro, eu tenho espaço para essa porta abrir até aqui. Show de bola. Olha turminha, então é isso aqui ó. Ela vai abrir para cá, ó. Então ela abre em 180 graus. Bom, aqui três dobradiças é um exagero, é muita dobradiça. É que eu tenho um monte aí, então já lasquei três de uma vez né. Agora, para chumbar isso aqui, tem uma manha. Eu vou fazer o chumbadorzinho, mas primeiro de tudo, para ela ganhar um esquadro perfeito, eu faço uma orelhinha de cadeado aqui. Uma orelhinha de cadeado, duas né. Duas orelhinhas de cadeado e aperto um parafuso aqui ó. Aí eu travo tudo isso daqui. Aí vai lá, chumba. Aí espera o cimento secar, tira o parafuso, as duas orelhas vai ficar alinhadinhas para poder passar um cadeadinho aqui. Porque ela deu uma puxada aqui ó. Porque você vai estordando, a cantoneira é muito fininha, ela puxa mesmo, então eu vou ter que dar uma distorcida nele e vai ser essa orelhinha do cadeado que vai distorcer para mim. Depois que tiver essas grapas chumbadas lá, ela mantém o quadro no lugar. Aí ela fica alinhadinha, tá bom? Então eu vou achar alguma coisa aí para eu poder fazer umas grapas. Vou fazer três de cada lado. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E uma só embaixo. E em cima não vou colocar nada, tá bom? Turminha, bom, esses negócios que eu faço aqui é que não sempre falo. Eu faço desse jeito, eu nem sei como é que o pessoal faz isso aqui direito, né? Porque o serralheiro ele tem prática, o serralheiro ele... O serviço dele é rápido, o meu serviço é complicado, eu fico aproveitando o material, é um rolo, né? E essas coisas eu invento na hora, isso daqui ó. O que que eu faço? Isso aqui é a orelha do cadeado. Eu vou pôr um cárcio aqui dentro, vou apertar essa porta aqui ó. Ó, eu vou apertar essa porquinha, né? Então tem um afastamento aqui para mim passar o cadeado e para não enroscar a porta na hora de abrir e fechar. E para mim também travar essa porta aqui. Porque você imagina o pedreiro chumbando essa porta surta aqui ó. Ó, chumbando ela surta. Não dá certo. É, daí vocês podem falar, mas tira o pino da dobradiça, arranca a porta, chumba só o batente. Chumba só o batente sem a porta, na hora de pôr a porta, às vezes você não consegue nem pôr o pino mais aqui. Então é complicado, então eu prefiro fazer desse jeito ó. Eu vou sordar aqui ó, na porta e no batente, tá vendo ó? E ela já vai ficar travada, esse parafuso vai segurar ela travada. Então aí que vem aquela ideia de chumbar tudo, fixo, travado, secou a massa, arranca esse parafuso. Aí a porta abre e fecha com o negócio esquadrejado, com o cimento seco no lugar, tá bom? Então eu vou sordar ela aqui e seja o que Deus quiser. Turminha então ó, deixa eu dar só uma encostada aqui, beleza. Orenha do cadeado, lado de cima, é, orenha do cadeado, lado de cima, a porta vai abrir pra cá. Show de bola, é isso que eu precisava. Aqui, vocês viram que eu coloquei uma, ela estava fora de esquadro, eu usei de garga essa chave ó. Ó, então ficou certinho. Aqui pra mim não importa, porque o que definiu esse alinhamento foi as dobradiças. Aqui ficou um pouquinho mais aberto, sem problema nenhum. Então, beleza pura. Então nós temos uma, uma porta indestrutível de cofre, que se fosse mandar fazer isso aqui e falar pra você. Se fosse mandar fazer um negócio desse, sairia provavelmente uns três vezes mais caro do que uma portinha comum, normal, né? Só que olha que estilo, que coisa mais chique do mundo. Bom, agora eu vou levar lá pra chacra, pro Robson passar uma mão de tinta nisso daqui e naquela porta também. E é isso aí. Show de bola, ficou bom, fiquei muito feliz com esse negócio aqui. E é um detalhe, a mãe, pra chacrana nossa, né? É. Ô turminha, mas então é isso daí. Agora nos próximos capítulos vai ter Rucão, vai ter Belinona e já vamos botar pra quebrar. Agora eu já tô, tá chegando as peças do ar-condicionado do Rucão, que eu já vou começar a fazer essas adaptações. Pra quando eu levar pra lá, já levo já com as peças tudo no lugar, só pra fazer a ligação, regulagem. Daí é o especialista, né? Aí o Davizinho vai fazendo o capricho pra mim lá. Depois vai pro Davizão, que é o pai do Davizinho, pra dar um talento, uma revisão nele. E depois vai pro Horágio, pra pegar firme na parte elétrica. E os bancão, tá lá na Multibancos, dando um talento lá, tá bom? Então o link de todo mundo tá aqui na descrição. Vai lá no canal do Multibancos, do Horágio. O Davizinho falou que vai montar um canal, também não sei quando. Então ele tá até Instagram, ele tá montando, não sei. Se ele já tiver montado, já vai tá aqui na descrição também, tá bom? E meus cupons de desconto Loja do Mecânico, tem vários cupons de desconto aqui na descrição. E cupom de desconto PNEUSTORE, tá aqui na descrição, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Vocês não esquecem de seguir no Instagram, é arrobaLeandroTorneiro, segue lá. E quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!